Rapaziada, mais um vídeo aí do canal Eita, os caras abraçando, véi Seguinte, mano Tamo aqui, segunda parte de Irajá E vamo que vamo Tentando focar aqui da melhor forma Tá abrata no final do dia Mas vamo que vamo, véi Vamo que vamo E a galera que vai laçar aqui, ó Os caras da laje, mano Estão cruzando lá com o charuto, véi Ó Tenteio Cortou não, mané Tá na linha, ó Eita, o charuto caiu A gravação tá esquisitona, mané Vou deixar focado aqui, mas tá difícil, véi Tá ficando de noite já Esse empio eu viro que tem um cabresto, galera aí Eu viro que tem um cabresto Ó, fechamento Aqui, rapaz Vai, tira a foto desse cara aí, ó Tira a foto desse cara aí Vai, tira a foto desse cara aí, ó Da parede aí, ó Eita, saio da mão, saio da mão Eita, saio da mão, saio da mão Ih, entrou, entrou, hein Bora, amarelinha Ih, vai cair a amarela Amarela cortou, véi Vendo o cara não abre não, mané Corta essa amarela aí Tem um charuto azul também Aí, rapaziada Vamos ver, vamos ver Vamos ver, amarela já cortou uma, hein Charuto aqui também tá no mesmo lugar Ó, cortou mais um Cortou mais um Cara, cruza que é muito rápido, véi Muito rápido Ó, ó, o Six, ó Voou Amarela cortou três, véi Santa paciência da amarela Voou, voou Agora voou Tá bom, pô Sac, tá dois anos na auto já Não cruza com ninguém, mané Aí Raio chilena Maior ventão, não cruza com ninguém, cara Já tem, já tem Bora, bora Ih, caraca, os caras estão discutindo aqui Bora Não quer cruza Boa seguidinha assim Pra mais cruzar A gente tá caindo Boa seguidinha tá comia Boa, mano Boa seguidinha Boa seguidinha tá comia Não existe isso, mano Ah, pegou um barulho Tá aqui, ó Os caras marcam o barulho Pra cima Mas tá fazendo Tinha barulho Estancou, mano Caraca, co... Será que cortou, véi? Parece estancou Fica aí Ah, bateu ou não A sensação não é a sensação Fechadeira A sensação não é a sensação Fala aí, fala aí, fala aí Manda salve, manda salve Nós, mano Vacilão, hein Ih, cara, o cara vai entrar na raia, hein, galera Tem caralho, ó Nossa Que largada pro lado Que a raia tomou, mano Que isso Tava na hora já, né Subendo mais uma aí do colher Já tem, já tem, já tem Ai, não Caralho, que isso Ele jogou Aí, galera Galera, ficando de noite já Galera bancando pipa aí, ó Rapaziada ali atrás também Embora, já tem, já tem, ó Aí, ó Que isso Carta boladão, mano Ih, o Xepiro, Xepiro, Xepiro Parou, véi, parou Até agarrou a pipa, mano Ó, seu merda Cheguei mesmo Cheguei mesmo Foi empatado com o tiro Chegado mais cedo Tava fudido Nossa, olha essa pipa, véi O calebreito tá no meio Pra estar chegado embaixo Vai assim mesmo Não é covardia, é covardia, ó A padeira agarrou, mano Eita Cadê a verde? Vê se tá aqui, ó E agora é só da árvore Agora deu ruim A verde, a verde, a verde Caiu, mano Que isso Ih, amarela, amarela, amarela Ó, só da mão dele Só da mão dele, mano Pegou, 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 pegou Bora que já tem, bora que já tem Uma tá do outro, filho Pé de pano nele Pô, ele se errou, véi Caraca, que estalo, hein Que estalo, hein Já tem, já tem, já tem Caiu Ó, os caras tão bancando A gente subiu outra, hein, já Bora que já tem, bora que já tem Nossa, não pegou, não Tá, tipo Caiu Bolinha frouxa, véi Agora o charuto versus arraia, hein Charutinho versus arraia, hein Agora ele anda Tô se errando Nossa, na hora que ele ia dar o rancão, ele caiu, véi Aí, ó A asinha tá intacta aí no alto Show, show Subindo mais uma aí da Amigo Sixel Ficando de noite já, mano E não para de subir pipa Não sei o que que deu aqui Deu o traque na pipa, véi Aí Bora Tá em pipa É o maluco aí lá da... lá da laje do... Tá em pipa Tá em pipa Oh, tô aí com um barzinho noturno já, e vamo que vamo mano olha véi, olha, olha, olha ai raia, cortou ele olha, 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 olha